Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Estamos vendo essa semana a importância de ouvirmos a voz de Deus e como isso faz diferença em nossa vida. A voz de Deus não somente nos direciona, a voz de Deus não somente nos fortalece, mas a voz de Deus nos livra do seu julgamento. Se olharmos para toda a Bíblia, nós veremos que todas as vezes que o povo de Deus, ou até mesmo servos de Deus, deram ouvidos a sua voz, eles foram salvos. E hoje, querido irmão, querida irmã, não é diferente. Ser salvo no nosso dia a dia está relacionado a ouvir a voz de Deus. Isso porque, como falamos desde a segunda-feira, a voz de Deus está acima do seu julgamento. No versículo 10 do Salmo 29 diz O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Todas as coisas no universo estão debaixo do domínio e da direção de Deus. Nada foge do seu controle. O seu julgamento também está debaixo da sua autoridade. Por isso, que Ele cumpre tudo o que Ele fala. Ele realiza tudo o que Ele promete. E se nós aprendermos a dar ouvidos à voz de Deus e ao seu falar, certamente seremos guardados de todas as coisas negativas. Por quê? Porque o Senhor se assenta como rei perpetuamente. Todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Então, o que eu preciso na minha experiência? Na minha experiência, eu preciso aprender a ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós ainda somos como uma criança, como Samuel, que mesmo ouvindo a voz do Senhor, ainda não tem discernimento para entender que é Ele que está falando. Por isso que nós precisamos dos demais servos de Deus para nos ajudar a entender a voz de Deus e a entender como falar com Deus. Mas, à medida que a nossa experiência cresce e nós nos tornamos servos mais maduros, nós precisamos aprender a continuar ouvindo a voz de Deus. O problema é que, muitas vezes, depois que nós nos tornamos maduros e experientes, nós passamos a ouvir mais a voz da nossa experiência, a voz do nosso conhecimento, do que a voz de Deus. E aí, querido irmão, querida irmã, não importa se você é uma criança ou se você é um servo ou uma serva muito maduro ou madura. Eu e você ainda precisamos aprender a ouvir a voz de Deus todos os dias. Porque essa voz que nos salva é ela que está acima das águas e é essa voz que a senta como rei perpetuamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.